Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Marcos Emílio, o criador desse canal, o desenhista desse canal, o opinador desse canal, o editor, enfim, o patrão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que hoje a gente vai falar sobre Pantera Negra e sobre mais algumas coisinhas, né? O papo aqui vai longe. Então bora pro vídeo. E é agora, em 2019, pela primeira vez que eu posso falar pra vocês que roda a vinheta, moleque. Só roda a vinheta, mano. E aí, galera, curtindo a nova intro? Mano, ficou muito boa, né, velho? Quem fez pra mim isso aí foi meu amigo Bruno Lira, galera. E se inscrevam no canal dele, o trampo dele é absurdo. Vou deixar aqui o link do canal dele na descrição, passem lá. Ele que fez essa intro pra mim, então, mano, ele é sensacional, galera. Vamos dar uma moral lá pra ele, só vou. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Oscar. O que aconteceu com Pantera Negra no Oscar, cara, assim, que notícia sensacional, mano. Tá bom, vamos lá. Não percam as contas. Em janeiro, Pantera Negra foi indicado pra sete, mas foi indicado em sete quesitos do Oscar de premiação. Então vamos lá, eu vou falar aqui. Não vamos perder as contas, vamos lá. Foi indicado pra melhor canção original, como All The Stories, melhor design de produção, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor trilha sonora. Junto com, assim, a Pérola, que foi a indicação pra melhor filme, cara. Olha que sensacional. Um filme de heróis sendo indicado pra melhor filme. É a primeira vez que isso aconteceu na história do cinema, do mundo. Cara, olha que legal. Pantera Negra rompendo barreiras. Já não bastou romper barreiras com aquele, toda aquele, a representatividade que teve. Primeiro filme de um herói negro, claro, teve o Blade e tudo mais, mas... Esse realmente foi um filme que fez sucesso demais. Não preciso nem falar da bilheteria, né? Fez mais de um bilhão de bilheteria. E, mano, primeiro herói negro a conseguir bater tanto recorde. Cara, pra vocês terem ideia, Guerra Infinita não foi indicado pra melhor filme e Pantera Negra foi, cara. Mano, olha que sensacional, mano. Meu Deus, mano. Mano, meus parabéns pra Marvel Studios, cara. Meus parabéns, mano. Momento, palmas para a Marvel Studios, Kevin Feige, Ryan Coogler. Mano, sensacional, cara. Meus parabéns. E dessas sete indicações que ele teve, mano, Pantera Negra ganhou três. Olha que sensacional, mano. Ele ganhou na... O filme ganhou nas categorias de melhor trilha sonora original, melhor figurino e melhor direção de arte. Cara, tudo bem. Indicação de melhor filme a gente sabia que Pantera Negra não ia ganhar. Até porque tá na veia da academia, né? Do Oscar. Os caras não iam dar um prêmio pro filme de herói. E infelizmente ainda tem um preconceito ainda. Os caras não... Sei lá, mas só de ter chegado até esse nível, de ser indicado pra melhor filme, a gente sabe que os filmes de super-herói estão rompendo essas barreiras, sabe? Daqui a uns anos, muitos mais filmes vão conseguir chegar nesse patamar que Pantera Negra chegou. O que prova que esse mercado de filmes de super-herói, né? O mercado de adaptações, de histórias em quadrinhos, não tá saturado. E vale exaltar que Pantera Negra não foi o primeiro filme de super-heróis a ganhar um Oscar. Teve outros anteriores que já ganharam um Oscar, que são o caso de Superman de 1979. Sim, aquele mesmo do Christopher Reeve, que é considerado até hoje o melhor Superman de todos, que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Cara, lá nos anos 80, o que esse filme de Superman fez com os recursos que eles tinham, né? Não tinha nem CGI naquela época, praticamente, era tipo, tudo bem, era tudo muito nisso, sabe? Não existia muita tecnologia que nem hoje. Então, mano, muito legal esse prêmio que eles ganharam lá nos anos 80. Teve em 1989 o Batman, que ganhou o Oscar de melhor direção de arte. Muito legal também. Teve o Homem-Aranha 2 também, aquele do Tobey Maguire, o mito, que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais em 2005. Outro título, outra conquista animal pro meio de super-heróis. Teve também o Oscar do Batman de 2009, que, mano, Masterpiece, que ganhou os Oscars de melhor ator coadjuvante, né? Que foi o Heath Ledger, que foi aquele Oscar póstumo, né? Depois da morte dele, que, enfim, triste. E ganhou o Oscar também de melhor edição de som. Mano, sensacional, né? O som do... Acho que foi até o Hans Zimmer que compôs a trilha sonora desse filme do Batman de 2009. E agora a parte engraçada, né? Em 2017, Esquadrão Suicida, mano, levou um Oscar. Enfim, levou o Oscar de melhor maquiagem em Pendiados. É, beleza, né? Desse ano eles estavam concorrendo com Star Trek Beyond. Assim, pra mim, Star Trek tinha que ter levado esse título. Mas Esquadrão Suicida levou tranquilo. E vale citar aqui como menção honrosa que, mano, saiu um vídeo do meu canal aqui até sobre esse filme, que é o filme do Homem-Aranha na Aranha Verso, cara. Homem-Aranha na Aranha Verso também levou um Oscar esse ano, na edição de 2019. Que foi o Oscar de melhor animação! Não, peraí, peraí. Palmas de novo pra Mar. Palmas para Mar. Não, não, não. Palmas pra Sony, cara. Sério, Sony Pictures aí. Parabéns. Levamos o Oscar de melhor animação também. Por que eu falei levamos, eu não sei. Mas, enfim, o Homem-Aranha na Aranha Verso levou o Oscar de melhor animação desse ano. Como se não bastasse levar o título de melhor animação do ano, o diretor, o Peter Ramsey, né, que fez a direção desse filme, foi o primeiro diretor negro a ganhar um Oscar, cara. Outra barreira rompida por gênero de adaptação de super-heróis, cara. É, mano, esse Oscar, ele foi marcado por romper barreiras. Assim, mano, historicamente. Tem gente que tá falando demais na internet, falando, ah, não tinha que ter ganhado. Mas os números falam por si só. A bilheteria de Pantera Negra, o tanto de pessoa que foi assistir o filme, o tanto de review boa que teve, o próprio Homem-Aranha na Aranha Verso, como eu citei aqui no canal anteriormente. Eu vou até colocar aqui um card aqui em cima pra você assistir o que eu falei sobre esse filme, o que eu achei. Enfim, rompendo barreiras dentro de animações, sabe? Uma animação totalmente autoral. O filme do Pantera Negra também é um filme totalmente autoral, um filme com pegada, um filme que representa toda a cultura negra. E, mano, incrível. Muito legal. Eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo que eu tô muito feliz com todos esses prêmios que a Marvel conseguiu levar. E eu torço pra que a DC também ganhe logo, né? Quem sabe aí dentro dos próximos dois, três anos aí, né? Vamos ver. Tem Shazam aí daqui a pouco. Então, enfim. Eu tô na torcida, cara. Eu tô na torcida. Vamos torcer aí, galera. E é isso, pessoal. Eu queria falar isso. Eu achei importante falar essas paradas pra vocês porque é um negócio importante pra gente, assim, que acompanha o meio de adaptações, o meio de histórias em quadrinhos, mangás, animes, etc. É importante a gente comemorar. São vitórias. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, galera, no vídeo. Me ajuda demais. Compartilha com seus amigos. Enfim, comenta aí o que você acha. Comenta aí o que você achou do filme que levou de melhor filme. O filme que levou o prêmio de melhor filme, né? O Green Book. Enfim, mano. Pode até ser um papo pra outro vídeo sobre o que eu achei sobre essa premiação num todo. Mas, enfim. Eu achei a vitória do Green Book não muito merecida. Mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica. Enfim, galera. Se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Até uma próxima. Fui!